Oi pessoal, eu me chamo Yanni Carvalho e sou monitora do projeto de monitora online de bacteriologia clínica da UFRN e nesse vídeo eu irei comentar brevemente sobre o diagnóstico laboratorial da tuberculose pulmonar. O diagnóstico da tuberculose é feito com base no exame clínico no qual a partir da identificação dos sinais e sintomas clássicos da patologia serão solicitados exames radiológicos e laboratoriais para confirmação e diagnóstico da suspeita clínica. Antes de começar a comentar sobre os métodos laboratoriais utilizados no diagnóstico, é importante ressaltar que o laboratório indicado para o manejo do agente teológico da tuberculose está classificado como classe 3 ou NB3, que é o nível de biossegurança recomendado para manipulação de patógenos que possuem a capacidade de transmissão por via respiratória e que causam doenças potencialmente letais para as quais existem medidas de tratamento ou prevenção. Dessa forma, a manipulação das amostras devem ser feitas em área NB3, fazendo uso de manobras assépticas, de EPIs, EPCs, barreiras de contenção apropriadas e por profissionais devidamente treinados. É importante frisar que não é obrigatória a realização da baciloscopia em áreas de contenção NB3, podendo ser realizada em área NB2, desde que com o auxílio de uma cabine de segurança biológica. Mas para as práticas diagnósticas que possibilitam a reprodução do agente, como por exemplo a cultura, é recomendado que as atividades sejam conduzidas em uma área NB3. Dando início aos testes diagnósticos, a prova tuberculínica, ou PPD, é o teste diagnóstico indicado para a investigação da infecção latente da tuberculose, podendo também ser utilizado para fins epidemiológicos. Um resultado positivo nessa prova não é o diagnóstico da doença ativa, mas indica que o indivíduo foi infectado pelo micobacterium tuberculose em algum momento de sua vida. O teste é baseado na reação de hipersensibilidade cutânea após a aplicação de um derivado purificado da fração proteica antigênica do bacilo por via intradérmica, que desencadeia um nódulo que chega ao seu ápice entre 48 e 72 horas. A leitura e interpretação do teste é baseada na medição do maior diâmetro transverso da área de endurecimento palpável, que conforme a milimetragem encontrada é classificada como reator, reator fraco ou reator forte. A interpretação dessa prova deve ser feita com muita cautela, uma vez que a vacinação BCG, o contato com micobactérias não tuberculosas, portadores de doenças imunossupressoras e situações com imunossupressão transitória são considerados fatores interferentes. As amostras normalmente utilizadas para o diagnóstico da tuberculose pulmonar são o escarro, lavado brônquico, lavado broncoveolar e fragmento de tecido pulmonar ou biópsia, sendo o escarro mais utilizado pela sua facilidade de obtenção. Entrando na parte do diagnóstico bacteriológico propriamente dito, temos a baciloscopia, que é um método simples, rápido, de baixo custo e de fácil acesso, o que favorece uma ampla cobertura diagnóstica. Esse é o exame básico para o diagnóstico bacteriológico da tuberculose pulmonar, que possibilita a identificação da maioria dos casos bacilíferos, que são a fonte mais importante de transmissão da doença. Além da sua importância diagnóstica, também podem ser realizadas baciloscopias de controle, que permitem avaliar o sucesso ou falência do tratamento. É indispensável que o controle seja realizado pelo menos ao final do segundo, quarto e sexto mês de tratamento, mas o ideal é fazer a baciloscopia ao final de cada mês. A amostra ideal de escarro é a que provém da árvore brônquica obtida após o fosso de tosse, e não a que se obtém da faringe, por aspirações nasais ou saliva. A coleta deve ser feita em pote descartável, preferivelmente contendo boca larga e tampa rosqueável e de material plástico transparente. As recomendações para a coleta é que ela deve ser realizada ao despertar pela manhã. O paciente deve lavar bem a boca, inspirar profundamente e segurar o ar nos pulmões por alguns segundos e lançá-lo para fora pelo esforço da tosse. Repetir esse processo três vezes e depois de coletar, tampar o pote e envolvê-lo em saco plástico bem fechado. Devem ser coletadas duas amostras de escarro para cada paciente para aumentar a chance de se obter um resultado positivo. A primeira amostra deve ser coletada quando o paciente procura atendimento para aproveitar a presença dele e garantir a realização do exame laboratorial. A segunda amostra deve ser coletada conforme o procedimento citado anteriormente, na manhã do dia seguinte. Geralmente, essa amostra apresenta maior carga bacteriana por ser composta de secreção acumulada na árvore brônquica. Quando o paciente não consegue coletar normalmente as amostras, pode ser realizada a coleta por indução, que é feita após a realização da nebulização com solução salina hipertônica 3% durante 5 a 20 minutos. A nebulização fluidifica a secreção do pulmão e provoca uma irritação que leva à tosse e facilita a expulsão do escarro. Após a coleta, a amostra deve ser encaminhada para o laboratório. Caso o transporte seja realizado em até 24 horas, as amostras de escarro poderão ficar em temperatura ambiente, desde que protegidas da luz solar, uma vez que os bacilos de coque são sensíveis à luz UV. Se o envio precisar ultrapassar 24 horas, as amostras de escarro deverão ser mantidas refrigeradas entre 2 e 8 graus em geladeira exclusiva para armazenamento de material contaminado. Se não for possível encaminhar a amostra em 24 horas, ou se não houver geladeira disponível para armazenamento do material, a unidade deverá processar as amostras, ou seja, já preparar e fixar os esfregaços. O transporte deve ser feito em caixa própria de material rígido e não poroso, resistente à descontaminação e que tenha tampa com fechamento hermético e, preferivelmente, com grados internos para impedir o derramamento da amostra. Também é importante que no seu exterior tenha a sinalização de risco biológico. A caixa contendo as amostras deve ser colocada dentro de um recipiente térmico e, se o tempo de transporte for superior a 24 horas, deve-se utilizar gelo reciclável. Quando a amostra chegar ao laboratório, é importante que, antes de iniciar o processamento, seja notado o seu aspecto, que pode ser saliva, mucopurulento, sanguinolento e liquefeito. O laboratório deve processar a amostra de escarro no mesmo dia do recebimento. E como é feito o processamento da amostra? Inicialmente, deve-se preparar o esfregaço seguindo as seguintes instruções. Quebrar um palito de madeira ao meio e utilizar a ponta onde se encontram as farpas. Selecionar a área mais mucopurulenta do escarro e distendê-la utilizando o palito sobre aproximadamente dois terços da lâmina, de forma homogênea e sem deixar espaços vazios. Esperar a lâmina secar em temperatura ambiente próximo ao bico de bussen e fixar o esfregaço passando a lâmina seca pela chama por aproximadamente três a cinco vezes. Posteriormente, é feita a coloração do esfregaço utilizando a técnica de Zil-Nielsen. Os ácidos micólicos presentes na estrutura das micobactérias conferem permeabilidade ao cristal violeta e a outros corantes básicos. Nessa coloração, o calor é utilizado para permitir a entrada dos corantes primários. E por essas bactérias apresentarem a característica álcool ácido resistente, o corante fica retido no interior da célula mesmo com a etapa de descoloração. Então, no momento da microscopia, os bacilos serão visualizados na cor vermelha rosada por conta da fucsina de Zil, que é utilizada como corante primário, e o fundo em coazul. A lâmina deve ser lida em objetiva de imersão. Trata-se de uma técnica semi-quantitativa na qual deve ser feita a leitura de, no mínimo, 100 campos microscópicos, o que equivale à leitura em linha reta de um extremo a outro da lâmina. O resultado é expresso em cruzes conforme a quantidade de bacilos contados por campos. Se nenhum bacilo foi encontrado entre os 100 campos, o resultado é negativo. Se foi encontrado menos de um bacilo por campo em 100 campos, é dado o resultado em uma cruz. De 1 a 10 bacilos em 50 campos caracteriza o resultado positivo de duas cruzes. E mais de 10 bacilos em 20 campos, três cruzes. Na microscopia, são visualizados bacilos delgados e ligeiramente curvos, e por isso, para a leitura da lâmina, requer um profissional bem treinado. Outro método diagnóstico é a cultura de secreções, que é o método padrão ouro. Ela apresenta elevada especificidade e sensibilidade e pode detectar a presença do bacilo a partir de 10 a 100 células viáveis por amostra. A cultura é indicada em casos suspeitos de tuberculose pulmonar com exame direto persistentemente negativo, para o diagnóstico de formas extrapulmonares e em casos de suspeita de resistência bacteriana. Como a maioria das micobactérias crescem lentamente, de aproximadamente 15 a 40 dias, elas podem ser encobertas por bactérias de crescimento rápido que normalmente colonizam os indivíduos na cultura. Dessa forma, os espécimes clínicos como o escarro são inicialmente tratados com reagentes descontaminantes, como por exemplo, o hidróxido de sódio a 2%, para eliminar essas bactérias de crescimento rápido e permitir um melhor isolamento seletivo das micobactérias pesquisadas. Os meios de cultura mais utilizados para o crescimento de micobactérias são o Lowstein Janssen e o Middlebrook, sendo o primeiro de uso mais comum na rotina laboratorial. Por serem micro-organismos exigentes e apresentarem parede celular complexa, as micobactérias crescem lentamente e requerem um período de aproximadamente 8 semanas para que o crescimento seja detectado em culturas, o que acaba sendo uma desvantagem do método. Como dito anteriormente, o meio Lowstein Janssen é utilizado para o cultivo e isolamento de micobactérias. Ele possui em sua composição glicerol, farinha de batata, sais e ovos inteiros. Além disso, o verde malaquita e sais minerais presentes inibem a maioria das bactérias contaminantes, garantindo a sua seletividade. E a temperatura ótima de incubação varia de 35 a 37 graus. Neste meio, as colônias de Micobacterium tuberculose apresentam a coloração creme, castanho brilhante ou não são pigmentadas. Elas possuem aspecto rugoso e se desenvolvem na superfície do meio sem provocar alteração de cor, conforme indicado na imagem abaixo. Quanto à observação do crescimento bacteriano, é feita uma leitura nas primeiras 48 horas para observar a secagem do inóculo e se houve contaminação. Depois é feita uma leitura após 20 dias e devemos prosseguir com leituras semanais por até 20 semanas. E da mesma forma que na baciloscopia, o resultado é dado em cruzes conforme o crescimento das colônias e quantificação. A cultura é um método que permite a posterior identificação da micobactéria isolada e a realização do teste de sensibilidade. O laboratório deve ser responsável pelo menos em fazer a separação das espécies do complexo Micobacterium tuberculoses das micobactérias não tuberculosas, através de provas serenotípicas, como o teste da neamicina, inibição do crescimento em meio a low-stangência em contendo ácido penetrobenzoico, e através da análise macroscópica e microscópica da cultura. A identificação também pode ser feita a partir de testes automatizados, moleculares e métodos de amplificação do DNA. A determinação do perfil de sensibilidade pode ser feita pela técnica de observação microscópica da sensibilidade aos fármacos ou MODES, com o auxílio de um microscópio óptico invertido para examinar placas de 24 orifícios inoculados com caldo Middlebrook e escarro descontaminado. O crescimento de Micobacterium tuberculoses é visualizado como emaranhados ou cordas de crescimento no caldo após uma semana de incubação. É um teste direto e consideravelmente rápido, mas que está amplamente disponível em laboratórios de países desenvolvidos e onde cepas resistentes de Micobacterium tuberculoses são disseminadas. Por fim, também podem ser utilizados no diagnóstico da tuberculose pulmona testes moleculares através de sondas de ácidos nucleicos e métodos de amplificação do DNA. Lembrando que esses testes apresentam um elevado custo, não podem ser utilizados para o monitoramento do tratamento e não substituem a cultura. Lembrando que esses testes apresentam um aplicativo, não podem ser utilizados para o monitoramento